E aí, minha jóia, tudo beleza com vocês? Que maravilha, né, rapaz? Tá aqui mais uma vez pra gente dividir mais uma. Obrigado, carinho de todos. Obrigado a todos que se inscreveram. E quem não se inscreveu, vá se inscrevendo, dando like e apertando o sininho. Eu vou agradecendo, deixando um cheiro no coração de todos vocês. E vem comigo, minha jóia! Se vão da entrada e vem comigo, minha jóia! Vou bater porta pra quem avulsou de mim Esse meu rosto triste não nasceu assim Era bonito que nem flor de cruatá Quem tão zangado era danado pra cheirar Tinha alegria que jorrava a noite de dia Mas se excedeu pra um tal malvado de um amor Que não deu gosto, só deu desgosto, tudo enfim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Vou bater porta pra quem avulsou de mim Esse meu rosto triste não nasceu assim Era bonito que nem flor de cruatá E quem tão zangado era danado pra cheirar Tinha alegria que jorrava a noite de dia Mas se excedeu pra um tal malvado de um amor Que não deu gosto, só deu desgosto, tudo enfim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim E aí Serviço bom, vem comigo minha joia Tchau, tchau